Sete e meia da manhã. A rotina dos moradores de Coatipuru, região nordeste do Pará, foi alterada. Pessoas com roupas de época ocupavam a orla do município com um intuito. É lembrar o momento histórico da Assembleia de Deus. A chegada dos pioneiros Daniel Berg e Gunavingre. Cruzando o rio que dá o nome à cidade, vieram os intérpretes dos missionários Daniel Berg e Gunavingre. Para mim é um privilégio muito grande. Um momento muito... eu creio que vai ficar inesquecível na minha vida. Não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que participaram. Hoje foi uma honra poder interpretar o Gunavingre e reviver este momento. Para a honra e glória do Senhor. Em marcha, uma multidão cruzou as principais ruas da cidade, anunciando e agradecendo a Deus pelos 103 anos de vitórias. O bom de quem vive aqui no Pará é que a gente não precisa artificializar, a gente não precisa fazer cenário. O cenário é a própria natureza criada por Deus. Os pontos são os pontos reais, como eles são, naturais. Isso é que é bom. Uma das paradas foi em frente a um dos prédios históricos que leva o nome do coronel Leandro Pinheiro, um dos perseguidores dos cristãos dos primeiros anos da igreja. Em frente à prefeitura, a oração pela cidade. A marcha ainda passou pela antiga delegacia e pelo cemitério local. Marcos, da história da Assembleia de Deus em Coatipuru, nos seus primeiros anos. Pastor Gilberto Marques, presidente da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas do Brasil, relembrou esse momento. E hoje nós vemos o inverso do que aconteceu há 103 anos passados. 103 anos passados eram de chicotes, eram de humilhações, eram de castigos e hoje é de glorificação. O templo-sede da igreja foi o ponto de chegada da reconstituição. Uma grande festa encerrou mais uma das celebrações pelos 103 anos da Assembleia de Deus na cidade de Coatipuru. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos homens. A porta que abriu! A porta que Deus abriu! A porta que Deus abriu! Aleluia! É a porta de salvação!